Para iniciar a comparação, o Asus ROG Phone 5S Pro é um smartphone 5G Dual Chip com 17,3 cm de altura, 7,7 de largura e menos de 1 cm de espessura. Por sua vez, o ObaBox ObaSmart 3 é um aparelho 3G Dual Chip com 14,6 cm de altura, 7,2 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o ROG Phone 5S Pro tem display infinito de 6,8 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 24 megapixels. Já na parte da frente do ObaSmart 3, temos display de 5,5 polegadas e câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do ROG Phone 5S Pro, vem o visor ROG Vision, os sensores de toques traseiros e a câmera principal tripla de 64, 13 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do ObaSmart 3 traz o sensor de digitais e a câmera principal de 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o ROG Phone 5S Pro foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 18 GB de memória RAM. Já o ObaSmart 3, vem com o Android 9, versão Go e processador Quad-Core ligado com 1 GB de RAM. Além da bateria 6.000, o ROG Phone 5S Pro tem armazenamento de 512 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o ObaSmart 3 conta com bateria 2.500 e com armazenamento de 16 ou 32 GB, expansível até mais 64 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do ROG Phone 5S Pro são os alto-falantes frontais estéreo, os controles de toque ultrassônicos nas laterais e o design e acessórios gamers. E os destaques finais do ObaSmart 3 são o sistema simplificado para idosos, com letras e ícones grandes e a função de emergência. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.